Olá, eu sou a professora Fernanda Lima e hoje nós vamos iniciar os hinos. Nós iremos fazer oito hinos facilitados. Estes hinos eu distribuí através de um grupo no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo se você ainda não pegou essas partituras. Bom, nosso primeiro hino é o hino 131. O que que temos que ver de início, né? Nós temos que observar a fórmula de compasso, é muito importante. 4 por 4, quer dizer o quê? Que temos 4 tempos em cada compasso. O que é compasso? São esses quadradinhos aqui, ó, representados por essas bolinhas, separado por estas linhas, que são as barras de compasso. Essas linhas aqui, ó. Então, o que vocês estão vendo é 1, 2, 3, 4 compassos. Então, quer dizer o quê? Que na minha fórmula 4 por 4, eu vou ter 4 tempos por compasso. Se a gente for contar o tempo, a gente pode contar assim, ó. 1e, 2e, 3e, 4e. Essa próxima nota, essa mínima, esse sol, vale 2 tempos. Então, podemos contar 1e, 2e para ela. Essa também vale 2 tempos. Então, nós vamos seguir 3e, 4e. Assim por diante. Lembrando que o E, ele não é obrigatório. A gente pode contar apenas 1, 2, 3, 4e. Não tem problema. Agora, nós vamos olhar outra coisa muito importante. E toda vez que você for tocar um hino, dar uma introdução, você precisa analisar, que é esse início, né? Essa armadura de clave. Então, nós temos a clave, os acidentes que teremos nos hinos. Estes acidentes, nós chamamos de acidente fixo. Por quê? Ele está fixado na armadura de clave. Se ele está fixado na armadura de clave, ele vai valer para todas essas notas, todas essas alterações. No caso, essa aqui é a nota Fá. Então, o Fá será sustenido. Então, onde que aparecer a nota Fá? Que aparece aqui, logo no início. Nós temos que tocar esse sustenido. Ok? Vale para todos os Fás. Se, de repente, lá na frente, eu não quero mais tocar o Fá, eu não, né? O compositor quis tirar o Fá, ele vai colocar o B4. Mas, neste hino, nós não temos. Vamos seguir com uma informação muito importante para a gente que toca na igreja. São as respirações. Até para a gente que canta, é muito importante fazer a respiração no lugar certo. Lembrando que essas duas respirações, aqui na nossa partitura, ela está igual. No nosso inário, não. No nosso inário, essa daqui, essa primeira, ela é menor do que a segunda, que é maior. Tá bom? Então, essa menor, seria uma respiração curta. Porém, nós vamos deixar esses detalhes para quando a gente chegar no inário. Eu só quero que você saiba que existe, sim, uma diferença de vírgula. A menor, uma respiração curta. E a maior, uma respiração normal. Vocês podem observar que, neste arquivo, não coloquei dedilhado. Mas, vamos pensar que nós vamos iniciar aqui, com este ré com o dedo 1. Vou descer um pouquinho mais para baixo. Aqui, a gente pode... Vamos analisar a tessitura. O que seria a tessitura? Seria a nota mais grave e a nota mais aguda, né? Então, são todas as notas que ele consegue tocar a tessitura, né? A mais grave e a mais aguda. Então, aqui a gente tem de mais agudo, por enquanto, o Lá, que está aqui. Essa é a mais aguda da clave de Fá. Às vezes, a gente pega uma música, um hino que não tem dedilhado. Eu gosto de analisar, sim. A gente dá uma olhada, vê quem é mais agudo, quem é mais grave, para a gente posicionar as nossas mãos. Como este hino é um hino facilitado, ele só tem o tenor aqui, né? Então, nessa parte de baixo... Vou anotar aqui. Essa parte de baixo, que é a mão esquerda, que é a clave de Fá, ele só tem o tenor, ele não tem o baixo. Então, se a gente olhar o mesmo dedilhado que tem no hinário, não vai fazer muito sentido. Tá bom? Então, eu vou indicar aqui um dedilhado para vocês. Mas, eu quero ver junto com vocês... A nota mais aguda é o Lá. E a nota mais grave, pelo que eu estou vendo, é o Ré. Então, se vocês observarem, vamos pensar aí num dedilhado. Se o Ré é o mais grave e o Lá é o mais agudo, vamos fazer uma conta Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É uma quinta. Então, a gente tem cinco dedos, vai ficar perfeito. Então, nós vamos iniciar o dedilhado. Este Ré é com o dedo cinco. Lembrando que passagens muito absurdas, né? Não podemos fazer. Então, vamos ter aí um pouquinho de atenção com esses dedilhados. Então, eu vou sugerir para vocês começar aqui na mão direita com o dedo um, na mão esquerda com o dedo cinco. Vocês podem seguir o soprano com o dedilhado que a gente tem no inário. Bom, eu não anotei aqui, mas todos os hinos têm uma marcação de velocidade. No caso, a semínima pode estar entre 63 BPM até 80 BPM, tá bom? Esse sinalzinho aí eu coloquei é o que tem no inário não é o menos, tá? É só para a gente saber que a velocidade mais lenta é 63 e a mais rápida é 80. Quando a gente faz um estudo com os meus alunos, nós fazemos assim a partir dos 60. Então, no mínimo, a gente toca 60 BPM e a gente vai subindo. Lembrando que é importante a gente tocar tanto lento quanto rápido. Então, faça esse treino e chegue aí pelo menos na média, né? Para calcular a média, o que a gente faz? A gente soma esses dois números, né? Então, você pega... Deixa eu pegar aqui. O 80 e soma com 63, que deu 143. Vou dividir por 2, deu 71,5. Então, você pode colocar aí 70, 72, né? Pode dar uma arredondada, não tem problema. Porque o nosso metrônomo não vai ter esses números quebrados. Então, é importante a gente tocar mais ou menos aí na média. Quando a gente estuda os hinos, o que acontece? É importantíssimo a gente tocar ligado. Lembra da frase que a gente começou falando? Da vírgula que separa a frase, Que é muito importante para a gente respirar. O que acontece? Aqui, temos uma semifrase. E é muito importante que a gente toque isso muito ligado. Como se estivéssemos cantando. Eu adoro essa ideia de cantar os hinos para a gente perceber as frases, as semifrases. E nós vamos, no estudar dos hinos, tocar isso muito, muito, muito ligado. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma dica de como tocar ligado, certo? Que é muito importante neste início para a gente começar a tocar este hino bem ligadinho para lá na frente não ter problema. Então, aqui, eu não anotei no programa de baixo, mas é a respiração. Neste caso, vale para baixo também, tá? Normalmente, tem uma respiração aqui embaixo porque no nosso hinário, às vezes, tem uma voz que respira a outra, não. Certo? Então, às vezes, o tenor respira, o baixo não. Então, aqui, nas nossas lições, nesses estudos, nesses oito hinos, a vírgula de cima está valendo para a vírgula de baixo também, para a respiração aqui embaixo. Seguindo para o segundo sistema, não tem novidade, tá bom? Vocês podem começar aqui neste mi com o dedo um, porque ele subiu um pouquinho, né? Ele foi até o si. Então, aqui com o dedo um, e aqui embaixo a gente segue com o dedo de lado normal, e aqui voltamos com o dedo um no ré também. É importante que a gente faça sempre o mesmo dedilhado, porque senão, toda vez que a gente for tocar, a gente vai tocar com o dedo diferente e a gente não vai conseguir gravar. Então, é muito importante que vocês estudem sempre com o mesmo dedilhado, vai ficar muito mais fácil. E aqui, neste finalzinho, no Fá sustenido, a gente faz ele com o dedo três. Aqui nós temos uma barra final, vocês podem observar que uma é fina, a outra é grossa. Então, quer dizer que o nosso hino acabou. Atenção aqui com este sol sustenido. Quando o sustenido, o acidente, o bemol sustenido, aparece no decorrer da música, do nosso hino, a gente chama de acidente, vocês lembram? De percurso. Ele apareceu aí para mudar apenas esta nota, e vale apenas dentro deste compasso. Se eu tivesse um sol aqui, já não estaria valendo, né? Se eu tivesse um sol aqui neste compasso. Outra coisa muito importante, que se eu tivesse este sol aqui, estaria valendo para o próximo também. Tá bom? Mas, ele está aqui, só vale para esta nota. E depois, se aparecer mais um sol, aparece aqui, ele já não vale mais, tá bom? Então, nós temos aqui esse acidente ocorrente, esse acidente fixo, e tem mais um tipo de acidente, que é o acidente de precaução. Então, nós temos acidente fixo, assistente, acidente, perdoa, ocorrente, que é este daqui, né? Que aparece no percurso. E nós temos o acidente de precaução, que nós não temos aqui, mas é para evitar erro de leitura. Bom, eu vou tocar para vocês, eu sugiro que vocês estudem desde o início com o metrônomo. Não deixem o metrônomo, tá bom? Estuda, coloca lá 60 bpm, faz uma mão, faz a outra, e depois a junta. Lembrando que nós faremos oito hinos. E depois, nós vamos para o hinário, tocar o baixo tenor mão esquerda, e o soprano mão direita. Bora lá para o hino. Observem, eu vou tocar e usar o metrônomo para você acompanhar aí na sua casa também. Bora lá! Agora, nós vamos para a prática. Primeiro, a gente precisa aprender a tocar muito ligado. Isso já deve ter sido ensinado para vocês, que já está tocando um tempo, né? Então, como que funciona? Se eu tocar assim, vocês podem observar que está desligado, né? Parece que tem uma pausa entre cada nota. Eu sugiro que vocês toquem, ó, você abaixa uma tecla, tocou, a próxima é como se você estivesse ainda segurando. Como se estivesse não, você está ainda segurando, elas vão se encontrar aqui no meio. E depois eu solto. Se você segurar muito, vai embolar, ó, fica com as duas notas. Mas, se você fizer a troca rápida, você não vai perceber. Olha como fica ligado. Então, a dica que eu dou é que vocês se encontrem aqui no meio, né? Que as duas notas que você está tocando anterior e a posterior se encontrem ali no meio, né? Um pouquinho mais para baixo aqui. Não até o fim, mas no meio, tá? Elas vão se encontrar ali e vai dar esse efeito de bem ligado. Eu vou ligar o metrônomo no 63 BPM, que é a mínima desse hilo. Lembrando que quem recebeu este PDF no início da semana passada, né? No meio da semana passada, recebeu este PDF com uma nota errada. No compasso 7, mão esquerda, segundo tempo. Está escrito Fá sustenido, mas é só, tá bom? Foi um erro de digitação, um erro meu mesmo, tá bom? Então, se você quiser o PDF novo, é só entrar no nosso grupo, que está aqui embaixo, que eu vou mandar o PDF de novo. Certo? Já corrigido. Hoje mesmo. Então, vamos lá. Então, toque mão direita comigo, toque a mão esquerda, toque mão juntas. Então, dedo 5 no Ré e dedo 1 no Ré também. No final, no último sistema, nós temos Sol e Sol sustenido aqui na mão esquerda. Eu vou te indicar o Sol com o dedo 1 e o Sol sustenido com o dedo 2. Por quê? A gente vai evitar tocar o polegar na tecla preta, ok? Exceto quando a gente estiver fazendo oitava, que aí não tem jeito mesmo. Eu conto até 4 e iniciamos. 1, 2, 3, 4. Fátigal. E 2, 3, 4. E aí Amém. Amém. Repita várias vezes. Eu não fiz movimento de pedal de expressão nenhum, tá bom? Pra gente não perder nenhum tempo, pra vocês ouvirem bem claramente toda essa contagem. Então é importante a gente tocar sempre muito ligado, fazer as respirações e futuramente a gente vai trabalhar um pouco de dinâmica, tá bom? Primeiro eu quero que vocês fiquem atentos aos dedilhados. É isso. Semana que vem, semana que vem não, quarta-feira a gente vai ter o hino 235. Então se você ainda não tem os PDFs, entra no grupo que tá aqui embaixo, o link direto pro grupo. À noite eu mando os PDFs todos os dias, tá bom? Então você entrou no grupo, pega os PDFs, pode sair, que a gente não vai abrir aquele grupo, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês podem me chamar neste número também. Que Deus abençoe a todos e bons estudos. Até quarta-feira, quino 235.